Hoje Pode, com Marcelo Abude Olá, tudo bem? Motivado pelos comentários que são feitos nas estreias do Olá Curiosos no YouTube, e principalmente, neste caso de hoje, os do Carlos Cantoni, eu resolvi partir à procura da poesia. E quando o assunto é poesia, a podosfera está repleta de títulos, inclusive em outras línguas. No entanto, a maioria tem a mesma fórmula, leituras de poemas autorais ou de grandes nomes da poesia. Já em relação à maneira como são produzidos quase todos estes podcasts, não há nada também de muito original ou a ser ressaltado. Então, para ouvir podcasts de poesia, a dica é que você vá em sua plataforma preferida, seja o Spotify ou o Google Podcasts, por exemplo, e faça uma busca a partir do seu gosto pessoal. Vai lá, ouve um trechinho de um episódio e vê se ele te segura, se ele te emociona. Agora, aqui no Hashtag Hoje Pode, a gente destaca o que é original, o que é diferente. E existe, sim, pelo menos um podcast muito fora da curva e feito de forma poética. Um podcast da mitofábula poesia. Como o Fábio Malavolha apresenta o seu Iman Radiocast. Iman Radiocast, podcast radiofônico de arte, de cultura, de lendas ancestrais, de histórias de sabedoria, de poemas de fogo e cristal. O poeta Beach norte-americano Gary Snyder escreveu. Uma das primeiras coisas que os bebês fazem é cantar para eles mesmos. As pessoas fazem isso espontaneamente, um uso diferente da voz. Por música, não devemos limitar-nos ao conceito de letra e melodia, mas devemos entendê-la como voz enquanto voz, que é a deusa sânscrita Vak, deusa da fala, da música, da linguagem e da inteligência. A voz, em si, é uma manifestação do nosso eu interior. Iman Radiocast. Se você ainda não ligou o nome à pessoa, Malavolha é jornalista, radialista, produtor, animador cultural, contador de histórias, ensaísta e poeta. Começou no rádio em meados dos anos 80 com o Radiolábios, de rock e poesia na USP-FM. Também teve passagem marcante pela Cultura FM, na qual esteve até recentemente em programas como o Tarde Cultura e o Rádio Metrópolis. Em 24 de novembro de 2021, o poeta entra para o universo dos podcasts e toda semana exalta o prazer da escuta. Não há a menor dúvida de que o Iman Radiocast, do Fábio Malavolha, não apenas fala de poesia, mas tem um fazer poético na sua construção. Então, vale muito conhecer e conferir para você que gosta da boa arte, da arte que traz aí histórias, mitologias, lendas e muita poesia na voz de um locutor que tem muita história como o Fábio Malavolha. Aikais. Aquelas poesias japonesas que em três linhas resumem universos. Bom, e antes de ir, eu quero deixar uma dica para você que acompanhou ao longo aí das últimas semanas, aqui também no Hashtag Hoje Pode, chamadas para o ZYR100, a série que eu produzi e apresentei para a Rádio Cultura Brasil sobre o centenário do rádio no Brasil. A dica é, todos os episódios já estão disponíveis no site da Rádio Cultura. Então você pode entrar no site da Rádio Cultura Brasil ou da Cultura FM, né, você entra no site e logo ali em cima vai ter 100 anos do rádio. Clicando, você vai ter acesso aos cinco episódios da série ZYR100, inclusive no quinto episódio, como nós destacamos aqui, a participação do Marcelo Duarte contando um pouco da história, da trajetória do programa Você é Curioso, que se transformou no Olá Curiosos, onde estamos aqui conversando agora. É isso, um grande abraço e boa viagem, uma viagem com muita poesia e história pela Podosfera, esse incrível universo dos podcasts.